Bom dia, houve uma alteração na agenda da presidenta Dilma Rousseff e ela permanece aqui em Brasília nesta sexta-feira cumprindo a agenda oficial. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, vai participar do lançamento da pedra fundamental do projeto Horizonte 2, de ampliação da indústria de celulose e fibra em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A Fibra é uma empresa brasileira de base florestal e líder mundial na produção de celulose de eucalipto. Essa nova linha de produção vai ter capacidade de produzir 1 milhão e 750 mil toneladas de celulose por ano. Somado ao que já é produzido hoje, a capacidade total vai chegar a 3 milhões de toneladas por ano e essa unidade de Três Lagoas vai se tornar um dos maiores sítios do mundo de produção de celulose de eucalipto. Esse é um dos maiores investimentos privados do país com foco em exportação. O total de investimentos vai chegar a 7 bilhões e 700 milhões de reais. Thaisa Dias, direto do Planalto. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto